E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem, obrigada. Simbora de música que hoje o oferecimento é especial pra uma amiga minha maravilhosamente maravilhosa que pediu a música Rebelde e Abusada, MC Tatisaki. Anamora Salles, meu amor, pra você, viu? Hoje a tua pata pesada e sem enrolação Com a mão no joelho vão descendo até o chão, linda Rebelde e Abusada, noite de tanto faz O perfume deixa rastro e ele já vem atrás Quem vê desacredita do que ela é capaz Ela é cheia de malícia e de quem peça pra parar Não peça pra parar Ela é abusada Não peça pra parar Rebelde e Abusada Eba, tá aí Anamora Salles A sua música maravilhosamente linda Gente, eu amei essa música É muito bacana Gostei do som, viu Anamora? Eu baixei uma aqui muito top com som, gente É ótima pra dançar Rebola até o chão Quem disse que Bruta também não requebra? Não sabe de nada, inocente Bem, eu tenho uma música aqui também muito linda Que uma pessoa pediu e eu gostei É Jorge Matheus Knockout Eu achei bacana essa música É legal Quem pediu foi o Danielson Danielson, olha pra você, viu Olha aí, o mundo girando e a gente se esbarrando outra vez Olha aí, o meu coração indo contra a razão Sentimento, não se desfez, recaí Quando te vi, a paixão veio à tona Fui a nocaute, beijei a lona O meu corpo tremeu O tempo passou, a vida mudou Mas eu continuo o seu Ainda sou o mesmo Bobo apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais colorida Com você Com você Hey, yeah Momento aqui de reflexão Beleza, meu querido Tá aí sua música Gente, então é isso Os oferecimentos, né Agora, como já tá tarde Vou me me Não, tô brincando, tá Só zoeira mesmo Beleza, galera Muito obrigada E lembre-se Se vocês quiserem mais música É só vocês pedirem aí nos comentários Bota o nome da música Bota o nome da banda Já é Fechou Eu canto pra você Sem enrolação E outra Eu também gostaria aqui nesse vídeo De pedir desculpas Às pessoas que pedem música Às vezes a gente demora pra fazer Gente, não é tão fácil pra você Tem dias que a gente acorda assim Rouca Eu mesmo tenho esse problema Eu não sei se é mal de pobre Mas eu tenho esse problema Que tem dia que eu acordo rouca pra caramba E sei lá Assim eu vou cantar A voz não sai Aquele problema é desgraçado Entendeu? E eu vivo sempre doente Com gripe Com tudo enquanto Então, entendeu? É por isso, tá Mas muito obrigada mesmo Obrigada pelas curtidas Obrigada pelos comentários Todos os elogios que eu recebo Eu agradeço de todo o coração Porque pra mim é uma honra Receber elogios das pessoas Porque são as pessoas Que fazem A gente ganhar O reconhecimento, né E muitas pessoas Quando muitas pessoas falam Então elas sabem Do que elas estão falando Claro que cada um tem o seu gosto Cada um tem o seu O seu ritmo predileto, né Mas muitas pessoas Que não gostam Às vezes sertanejo Me elogiam E eu fico muito lisonjeada Por isso, tá Beleza, galera Então tchau e obrigada